Bom dia, bom dia, bom dia, turminha linda! Tudo bem com vocês? Hoje, mais uma quinta-feira, nossa linda aula com o professor Corujão, nossa aula do Ei... Oi! Chamou? Como vão vocês, meus amigos? Estávamos morrendo de saudade de vocês, ansiosos, e hoje nós vamos começar a lição 3. Então, pegue o seu livro, abra na lição 3, ela está em cor azul, para ajudar a facilitar para vocês em contagem. Nós vamos trabalhar a autoconfiança. Agora, nós vamos falar sobre a aula 1. Olá, amigos! Vamos acompanhar a história? Veja só que legal! É isso aí! Nós vamos conhecer a história do macaco Totó. Ele está aprendendo a desenvolver a competência da autoconfiança. E nós vamos aprender com ele! Vamos sim, vamos sim! Deixa a professora colocar aqui o som... Que legal! Ter você na Escola da Inteligência é muito bom! Vamos ouvir agora a história da terceira lição. Autoconfiança. Um tesouro precioso. O macaco Totó aprendendo a ter autoconfiança. Parte 1. Totó estava em sua casa, muito preocupado, pois no dia seguinte seria a prova em que iria competir. Seus pais eram divorciados. Ele morava com a mãe e a irmã, e o pai morava em outra casa. Estava muito inseguro, querendo que os dois, seu pai e sua mãe, estivessem presentes na competição. Então, ficava o tempo todo pedindo. Mamãe, mamãe! Amanhã você vai para a minha competição, não vai? Diga que vai, por favor! Diga que vai! É claro que eu vou, Totó! Quero muito assistir a sua competição de salto à distância no cipó. Não contente, ia até a casa do pai e falava. Papai, papai! Está lembrado que amanhã é o dia da minha competição em salto à distância no cipó? Lógico que sim, meu filho. Nunca me esqueceria de uma atividade tão importante para você. Você vai, não vai? Por favor, papai! Eu quero tanto que você esteja lá! Acalme-se, Totó! Já te disse que irei. Você é muito importante para mim. Ao ouvir isso, Totó se acalmava, mas minutos depois, começa a pensar. Nossa! E se meus pais não forem? E se ninguém torcer por mim? Então, Totó, preocupado, ia atrás de sua irmãzinha. Maninha! Maninha! Amanhã é minha competição na Olimpíada da Inteligência. Você vai, não vai? Ai, 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 Totó! Não estou acreditando! Eu já te falei que eu vou! Você que deve estar ficando esquecido, não é, não? É porque eu estou muito ansioso. Para eu ganhar, preciso que todos vocês estejam lá, torcendo por mim. E falando nisso, você já fez a faixa escrita? Totó campeão! Já fiz, Totó! Já fiz! Agora vai dormir. Você precisa estar descansado para a prova de amanhã. Totó foi para o seu quarto, mas nem conseguiu dormir naquela noite. Ficava pensando o tempo todo. Será que meu pai vai mesmo? Será que a faixa ficou bonita? Será que minha mãe vai gritar bem alto o meu nome para todo mundo escutar? E assim passou toda a noite, ansioso e preocupado. Sabem o que ele perdeu, amiguinhos? Um sono maravilhoso que poderia ajudá-lo a descansar e a se preparar para a competição. Como vocês acham que ele se sairá na competição? Estaria ele preparado para competir? Olha lá, vamos pensar sobre a história. Vamos pensar o que aconteceu nessa história? Você acha que Totó sofria por seus pais serem separados? E por quê? Isso é uma reflexão em família. Vocês acham que ele sofreu para os pais serem separados? Por que o Totó queria tanto que os pais e a irmã estivessem na competição? Por que ele queria tanto ser aplaudido? Aí ele fala, eu fiquei tão ansioso que não consegui dormir. Isso já aconteceu com vocês? De não conseguirem dormir por ansiedade? A Arara Juba fala, Quando vocês desejam uma coisa, seus pais, ou quem cuida de vocês, ou até mesmo os professores, pedem que aguardem um pouco, ou alguns dias? E como vocês ficam? Atividade. O que você faria se... Olha lá o macaco Totó. Oi, amiguinho. Preste muita atenção nas situações de cada quadrinho apresentado. Imaginem que você é a criança em cada uma das situações e desenha a sua reação. Então, onde tem uma criança lá no desenho, você vai se imaginar e vai desenhar a sua reação. Combinado? Na primeira ilustração. Se seus pais, ou aqueles que cuidam de você, não compram um brinquedo que você quer. Pense que você é a criança e você está querendo aquele ursinho. Se eles não compram, como você reage? Aí você vai fazer um desenho sobre isso. E aqui na segunda. Se você ganhasse um irmãozinho e seus pais não pudessem dar atenção somente para você, como você reagiria? Você também vai desenhar. E na nossa última página, se você quisesse a atenção de sua professora só para você. Ai, 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 ai. Calma, vou dar atenção para todo mundo, gente. Calma, calma. Eles me querem, me querem. Calma, gente. E ela precisasse dividir? Eu preciso dividir. Eu vou falar com vocês dois. Que coisa. Como você reagiria? Você vai... Calma, corujão. Calma, vou dar atenção para você. Como você reagiria? Você ficaria igual o corujão, assim? Me puxando? Fazendo carinho? Como você reagiria? Faça um desenho. E na próxima quinta-feira, eu vou olhar e a gente vai refletir sobre isso, tá bom? Vamos aprender a ter autoconfiança. Gostou, professor corujão? Ah, eu gostei muito. A autoconfiança é uma coisa muito importante. Nós temos que ter uma autoconfiança e gostar da gente mesmo. Não é mesmo? É verdade. Eu percebi que o Marcacototó estava muito preocupado com o que os outros iam achar se ele ganhasse, se ele perdesse. E ele precisava se preocupar? Não. Não. Nós temos que pensar que não importa o que os outros pensam. E sim, como nós nos sentimos. Isso mesmo, professor corujão. Pessoal, e por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Manda um beijo, professor. E ararajuba. E até mais. Até mais. Tchau, tchau.